Primeira coisa a fazer, vamos espetar o nosso pendrive na porta USB. Esse pendrive tem que ter no mínimo 8GB de armazenamento. O porquê que a gente verifica esse pendrive antes de criar o pendrive botável? Porque não adianta nada a gente fazer todo o procedimento, aí chegar na hora que pede o pendrive para copiar os arquivos. O pendrive está ruim, aí não adianta nada, vai ser uma perca de tempo. Então vamos fazer o procedimento do início ao fim corretamente, para você não perder tempo e também não ter dor de cabeça. Aqui com o nosso pendrive, vocês vão vir aqui, nessa pasta explorador de arquivo, ou fazer um atalho o Windows mais a letra E. Vocês vão chegar aqui, vão clicar este computador, e vocês vão analisar o seu pendrive. No meu caso aqui, a minha letra é a letra E. A de vocês aí pode ser F ou simplesmente AD. O próprio programa que vai direcionar a gente a fazer o pendrive botável, ele faz a formatação do pendrive. Vamos selecionar o pendrive, com o botão direito vamos formatar ele. Clica em iniciar, ou se só clica aqui em OK para fazer a formatação do pendrive. Então a formatação concluída com sucesso. Vamos clicar em OK e fechar. Então o meu pendrive, aparentemente, ele está bom. A minha letra E está zerado, sem nenhum arquivo. Vamos aqui abrir qualquer navegador. No meu caso aqui, eu vou abrir o Chrome, e vou digitar aqui, download do Windows 11. Vamos dar o Enter. E vamos clicar no seu primeiro link, baixar o Windows 11 Microsoft. Esse site aqui da Microsoft é um site seguro, onde você não tem vírus. Vamos dar um clique. Aqui nós vamos vir com as barras de enrolagem. Essa primeira aqui é para você fazer a atualização do Windows. Nós vamos usar essa aqui, ó. Criar mídia de instalação do Windows 11. Vamos dar um clique aqui para baixar. Ele vai baixar uma ferramenta. Já está aqui no lado esquerdo. Exibir todos. Vou mostrar aqui o download. Está aqui que está fazendo o nosso download. Aqui que vai direcionar a gente a criar esse pendrive botável. Vocês podem clicar aqui para mostrar a pasta onde ele está, ou simplesmente você pode fechar tudo e vir novamente no atalho Windows E ou nessa pasta Explorador de Arquivo. Vamos chegar aqui na pasta de download, onde ele foi direcionado. Vamos usar dois cliques sobre esse aplicativo e vocês clicam em sim para o Windows permitir a instalação dele. Podemos fechar aqui que ele vai carregar aqui. Esse aplicativo que vai direcionar tudo no passo a passo como é que a gente vai criar esse pendrive botável com o Windows 11. Avise termo de licenças aplicáveis. Se vocês quiserem ler, ó. Barra de enrolagem lateral. Vocês clicam aqui em aceitar. Na próxima janela informa, selecionar idioma e edição. Ela mostra aqui para a gente que o idioma é o português Brasil, é a edição Windows 11. E vamos clicar agora aqui em avançar. Na próxima janela informa, escolhe a mídia ser usada. Vamos deixar nessa opção aqui, unidade flash USB. Aqui informa, como falei para vocês. São necessários pelo menos 8 GB de armazenamento. Vamos clicar em avançar. Na próxima janela informa, seleciona uma unidade flash USB. E vamos clicar em avançar. Na próxima janela, baixando o Windows 11. Ele informa que fique à vontade para continuar usando o seu computador. Então, nesse momento, vocês podem tomar um cafezinho, dar uma saída, fazer o que quiser. Que, no momento agora, ele está fazendo o download dos arquivos do Windows 11. O andamento do download já está em 6%. Vai chegar até 100%. Finalizando esse pendrive bootável, vocês vão estar aptos a formatar computadores e notebook. Essa ISO do Windows 11 é 64 bits. Já alcançamos, já, os 100% do download. Agora, ele está verificando o download para ver se foi feito com sucesso. Está aqui um andamento. Rapidamente, ele faz uma verificação. Para ver se o download não está corrompido do Windows 11. Aí, logo em seguida, ele começa a fazer o envio para o pendrive. Para se tornar o pendrive bootável. Aguardando a verificação. Isso é coisa rápida, pessoal. Não demora muito, não. Agora, está enviando para o pendrive os arquivos do Windows 11. Criando a mídia do Windows 11. Novamente, pode ficar à vontade. Para continuar usando o seu computador. Ou você dá uma voltinha aí para tomar um café. Vocês podem notar que, desde aquele momento que nós clicamos para fazer o download. Você não precisa clicar mais em nada. Que ele vai até o finalzinho fazendo tudo. Só no último passo que ele vai pedir para fazer uma limpeza. Que nós vamos clicar agora. Para finalizar o pendrive bootável. E está seguindo aí, enviando os arquivos para o pendrive. Já chegamos a 99% dos arquivos enviados para o pendrive. Ele vai fazer agora uma pequena varredura no finalzinho. E o nosso pendrive aí vai estar apto para formatar os computadores no notebook. 99%, ó. 100%. Então, sua unidade de flash USB está pronta. Só clicar aqui para concluir. Ele faz uma breve verificação aqui de limpeza. Rapidamente sumiu. E assim o nosso pendrive está pronto. Vamos dar uma verificada aqui. O Windows Z mais... O explorador de arquivo aqui nesse computador. Aqui a nossa letra E. Que eu criei o pendrive. Vou clicar aqui. Vocês podem ver aqui que o nosso pendrive então está bootável. O nosso canal fica por aqui. Se inscreva no nosso canal. Deixe o like se gostou do vídeo. Dúvida, pergunta, sugestões na parte do comentário. Deixe o like se gostou do vídeo.